A oficina é aberta a quem também não é atendido pela Defip. Uma iniciativa válida, pois a cadeira de rodas precisa de reparos periódicos. Nossa oficina funciona a cada dois meses. Tem meses que a gente tem uma demanda maior, nós ficamos dois dias, como é o que está acontecendo agora. Eles vão ficar hoje e amanhã. E tem meses que nós ficamos somente um dia. Mas aí o paciente chega, faz o trabalho de avaliação, ele faz as provas da cadeira, aí depois a cadeira vai para a tapeçaria e ele consegue pegar essa cadeira no final do dia, ou se preferir, achar mais cômodo, pode passar no dia seguinte para buscar, não precisa ficar aqui esperando, porque é um trabalho que demora. Então, cada cadeira vai de duas a três horas aproximadamente. À medida que o paciente modifica seu peso e sua estatura, é preciso também readequar a sua cadeira de rodas para manter o seu conforto. Em si, a estrutura da cadeira de rodas é mecânica. Então, tem a questão do equipamento e tem a questão da adequação. Então, o equipamento é a vida útil mesmo dele. Se o paciente, porventura, engordar ou crescer, ele perde aquela estrutura que não comporta mais aquele paciente. E tem as questões da adequação postural. Isso tem que ser revisto a cada seis meses, porque o paciente pode também ter engordado, ter crescido, em relação ao trofismo muscular, ele pode ter ganhado massa muscular, perdido massa muscular. Isso interfere na composição do paciente, na biomecânica, e a gente precisa revisar como está essa adequação da postura dele. A Gabi estava precisando de reparos em sua cadeira de rodas. Ela está com dores no quadril e não consegue sentar da maneira correta. A mãe dela espera que o conserto ajude a amenizar as dores. Ela está precisando de reparos nos braços, que foi quebrado, nas rodas, que está assim, o pneu que tem murchado muito, e precisa de outros reparos, mas devido à luxação no quadril, não tem como estar mexendo nas outras partes. Então, agora tem que esperar a próxima vez para estar fazendo os outros reparos. Mas, pelo menos, nos braços que estão quebrados, vai dar para fazer hoje. O Reinaldo é o gerente da empresa responsável pela oficina e revela que o trabalho não é fácil, mas o prazer em ajudar o próximo faz o esforço valer a pena. É gratificante. A gente vê as crianças saindo bem posicionadas, saindo bem adequadas para que possam dar continuidade nesse trabalho delas aqui dentro da Defip. É gratificante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.